Eu só toquei ainda devagar It, sem forno Defesa com essa e vamos passar com a outra perna Voltou, minha passada, toque de baixo Agora defesa aqui, recorre sua perna Voltou, minha passada, toque de baixo Vamos, vamos, vamos desatar agora, meu filho De novo? De novo, baixo, baixo It, it Pena, outra pena Aí, ponto de ataca, ponto de braço Voltou, minha passada, toque de baixo Vamos lá Vai defender com essa, vai recorrer aquela perna Vai defender com essa, vai recorrer essa perna Isso Voltou, minha passada, toque de baixo Última vez Vai defender com essa, vai recorrer aquela perna E Abre Comprimento, um, dois Dois Ó Vocês não vão entender agora não O que eu quero, só pra vocês Presta atenção em alguma coisa Com o coração Dois Coisas 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 O que eu vou fazer, ó Esse giro aqui, ó Eu vou fazer esse giro e vou puxar pra mim aqui, ó Com dois Não é só aqui, ó Não é só aqui, não Não é só aqui, não Não é só aqui, não Aqui tá correto, o giro Mas eu vou fazer esse aqui também e puxar pra baixo aqui, ó Tá? E vou inclinar meu corpo Porque se o soco passar, passa aqui Então Vai defender, girando E puxa e puxa, ó Não é só aqui, não Principalmente vocês que estão graduados Não é só isso aqui, não Você vai fazer isso e vai puxar um pouquinho pra cima, tá? Ok? Vamos lá De novo Não é só isso aqui, ó Não é só isso aqui, né? Não é só isso aqui que você vai fazer Você vai bater, né? Girando E vai puxar um pouquinho pra dentro Só um giro pra baixo Tá aqui Tá? Então bateu, girou E puxa um pouquinho pra dentro Vamos lá